E aí galera, e aí beleza? Chegamos ó, chegamos na área para mais um vídeo, eu e a minha coca gelada como sempre né mano? É claro, vai deixando seu joinha aqui, olha só mano, jogo irado, top, é um jogo aí digamos novo galera, digamos assim que é um jogo novo porque lançou tem pouco tempo e já vem melhorando muito cara, é um jogo estilo vida real, é estilo vida real, vários carros bacana, mapa cara, detalhado, bem bonito, opções de carros, muitas opções, inclusive opções de tuning, vocês podem ver que a minha saveira ali ó, Já tá um pouco modificada, meio tunada mesmo, então o objetivo aqui desse jogo é você ter seu carro, estilo vida real, tunar seu carro e apostar corridas e rachas né? Esse é o principal foco do Elite Tuning Brasil. Mano, o joguinho galera é irado vai, é irado, então eu recomendo muito vocês estarem fazendo o download, o link tá aqui na descrição, beleza? Então se você nunca ouviu falar, nunca jogou, eu vou mostrar tudo pra vocês em detalhes, ó, então tava aqui na pracinha cara, olha que detalhe bonito aqui do cenário ó, bem legal né? Também gostei ó, então vamos dar o rolezão aqui de saveiro, ó, o ronco. Saindo aqui com a minha saveiro rebaixada, tem até cuidado pra passar aqui ó, nos meio fio, olha aí galera, as opções de câmera aqui também cara, é muito legal. Então o objetivo aqui desse jogo, como eu falei, é você comprar o seu carro, modificar né, com tuning aí e apostar corridas galera, corridas aí, rachas. Então eu vou mostrar pra vocês aqui o mapa ó, tá vendo esses lugarzinhos aqui do mapa? Já mostra, é, tem a legenda ali ó, então posto de combustível, garagem, é, no caso é os drifts ó, derrapagem é os drifts, você fazer o drift, é, o arrancadão né, tipo o arrancadão que você disputa com outro carro, é o pontinho aqui azul, e o pontinho é laranja, eu acho que é, cadê o pontinho laranja? Ah, eu acho que é do outro lado aqui ó, o mapa é bem grande, eu acho que tá bem do outro lado, e aí você vai fazer uma corrida de tempo né, que você vai aqui ó, do outro lado, tá vendo ó, uma corrida de tempo, pra você ganhar dinheiro, e aí você ir conseguindo né, modificar o seu carro, comprar novos veículos, e por aí vai cara, então é um joguinho muito irado, é uma pena que não tem, digamos, modo personagem né, tipo o personagem do veículo, isso aí não tem, e também não tem câmera em primeira pessoa né, você joga com a câmera em segunda pessoa aqui mesmo ó, tem as opções de câmera, porém nenhuma em primeira pessoa né, que tipo assim, dá uma sensação mais real, que você tá dirigindo ali e tal, mas não tem, porque tipo assim, o foco principal desse jogo, tem até os caminhões circulando aí ó, olha que legal, um acelo, então o foco, como eu falei, o foco desse jogo é você comprar o seu carro, tunar ele, e postar os rachos ó, então dando a voltinha pra vocês conhecerem um pouquinho aqui do mapa, e aí eu vou fazer o seguinte galera, eu vou, olha as casinhas também ó, bem bonita, então o caminhãozão aqui ó, um mercedão, olha aí ó, então vale a pena você ter o download do jogo, deixa eu ver o que que é isso aqui, se é um drift, ou se é um arrancadão ó, ó, esses ícones aqui, ó, derrapagem né só, vamos ver como é que é, ó, vamos dar aqui um jogar, ó, então levou pra gente uma pista diferente, é, só que eu sou péssimo fazendo isso né galera ó, é pra você tipo ir treinando drift, essas coisas ó, é pra você tipo assim, treinando drift, essas coisas aí ó, eita, bati, cara é bem divertido galera, então assim, tem arrancadão né, tipo arrancadão que você disputa com outros carros, nessa parte aqui de drift, que eu sou péssimo, enfim, vamos lá, vamos dar um sair aqui, como vocês viram, eu sou péssimo né, mas enfim, é só pra mostrar pra vocês aqui, as funcionalidades do jogo, agora deixa eu retornar, pra vocês verem os outros veículos ó, vou vir aqui, deixa eu vir em menu, que vocês não estão conferindo, então Elite Brasil Tuning cara, façam download acessando a descrição ó, então vamos clicar aqui né, no íconezinho de garagem, ó, e vai conferindo a frota de veículos ó, Golzinho, Peugeot, Kombi, Unera, cara, dá até pra você colocar escada, eu vou comprar esse carro aqui pra vocês verem ó, ó, esses carrão aqui antigo, Opala, Unera mais nova né pessoal, ó, nossa Saveiro aqui ó, muito top cara, ficou bem legal depois de modificada, Golf, ó, essa Blazer aqui top, ó, Camaro, tem os outros carros também, digamos, mais tunados ó, esses aqui são os carros aí mais tunadão ó, que vocês podem comprar, né, ele já vem desse jeito ó, só que esse aqui é comprado com dinheiro real ó, são R$5,99, R$6,00, deixa eu ver o outro, esse aqui ó, é R$7,00, R$6,99, enfim, vocês podem estar comprando, né, esses carros aqui, digamos, especiais né, eu acho bacana cara ó, esse aqui por exemplo eu compraria cara, top, vamos comprar aqui então a Unera, aí cadê ó, cadê a Unera? Acho que tá lá do outro lado ó, vocês vão ver como é que fica legal o turbo do Uno ó, vamos selecionar, então depois que eu comprar o carro, só pra vocês verem ó, eu venho até a minha casa, como eu falei pra vocês, é tipo vida real, a gente tem aqui uma casinha, aí a gente sai dela ó, tem um portalzão aqui, pá, ó, saímos aqui, o carro tá todo originalzão né, a gente acabou de comprar ele, olha ó, Unera original, só não é duas portas, é Unera ali, quatro portas mesmo ó, e vamos tá levando até a oficina, aonde que é a oficina? A oficina galera, esse iconezinho aqui ó, vocês podem ver o iconezinho em amarelo ó, vamos lá, pra vocês verem como que modifica, e cara, a oficina aqui do jogo é muito legal, você pode colocar tipo acessórios, é, trocar as partes do veículo, né, tipo parte mecânica, enfim, é muito legal cara, eu vou mostrar pra vocês certinho como que é, depois a gente vai estar disputando com o Uno, um racha né, vamos ver como que é um arrancadão aqui de Uno ó, todos, ah, detalhe, vocês estão observando que todo, por todo o mapa, tem esses, esses ícones aí ó, por exemplo, é, verde, laranja, amarelo, isso aí é, pra você, quando você para ali em cima, você pode disputar, por exemplo, nossa, acabei batendo o carrinho aqui, você pode disputar arrancadão, drift, enfim, cada iconezinho desse é algum detalhe diferente, alguma modalidade diferente né, fazer drift, arrancadão, enfim, algo do tipo, deixa eu ver aqui se eu tô chegando na oficina, tô, é porque não tem como você marcar ali o GPS, mas estamos chegando ó, então o joguinho cara, é muito interessante, tem uns gráficos muito bons, um joguinho bem leve também né, tipo, ele é bem otimizado, bem levinho, bem de boa, pra galera jogar nos celulares aí ó, ali ó, a oficina é bem ali cara, ó, ó, esqueça agora esse alneio aqui original ó, vamos chegar aqui, pá, foi, ó, beleza, É isso então, chegando até aqui na oficina, vocês podem ver o layoutzão ali bacana, Elite Brasil Tuning, faça um download galera, então tem aqui três opções ó, peças, desempenho e cores, vamos começar então pelas peças ó, aí você clicando aqui, vocês podem ver que apareceu muitas opções, ó, a gente pode colocar aqui uma saia dianteira, ó, tem três modelos diferentes, olha só, eu gostei mais desse aqui, vou comprar esse, beleza, saia lateral ó, tem opções também, o mais legal cara, tudo que você clica tem mais de uma opção ó, esse aqui também eu gostei, vou colocar, ó, a roda, olha quantas rodas diferentes que tem aqui no Uno ó, vamos escolher aqui um modelo bem bacana cara, Ah, deixa eu ver, acho que vou colocar esse aqui ó, vou colocar esse aqui, aí só vou rebaixar né, é claro, ó, socar aqui mesmo no chão, legal, vamos aplicar, é, eu acho que eu vou cara, aumentar o tamanho, deixa eu ver aqui, não, vou deixar assim mesmo, beleza, vou aplicar, então deixa eu dar aqui um voltado, deixa eu ver ó, o capô, aqui eu posso colocar um detalhe, como eu falei, o objetivo aqui desse jogo é você tunar mesmo os carros, pra poder, né, correr aí, fazer as corridas, enfim, o objetivo desse jogo, do jogo é isso cara, não é tipo, igual o rebaixar de zelite, você colocar sol, essas coisas, não, aqui é tunar e correr cara, tem um propósito diferente ó, tem um aerofoliozinho também ó, bacana, deixa eu ver, é, escapamento, olha só, posso colocar também os modelos de escapamento diferente, mas tá faltando um negócio hein, a Unera já tá completamente diferente ó, só que tá faltando um detalhe ainda principal né, o turbo do Uno, o que que é o turbo do Uno? Já vou mostrar pra vocês aqui no extra, a gente clica aqui na última opção extra ó, aí tem os acessórios extra mesmo ó, que no caso, deixa eu ver o que que modificou ó, ah, isso aqui é um quebra, quebra-mato que chama, mas eu vou colocar não, eu não gostei, vou remover, ó, uma anteninha ali que eu gostei, vou deixar, não, anteninha traseira aqui ó, top, deixa eu ver que que peça que modificou, cara, eu não sei o que que é isso aqui não viu, hum, não sei, mas eu vou remover, beleza, deixa eu ver, ah, um hackzinho, curti cara, hackzinho aqui ó, curti ó, vou deixar, vou comprar, tá, olha aí, ficou estiloso com o hack, deixa eu ver o que que modificou agora ó, ah, o engate aqui, vou colocar também o engate, ficou massa, diferenciado, e galera, ha, kit turbo mano, ó, escada, colocou a escada já era, não pode colocar qualquer outro carro do lado que não tem comparação, a uneira vai, vai dar palma não, vai, vai com tudo, olha só, a uneira agora ficou bolada cara, escada aqui, vou comprar, show, bom, então já gastei aqui minha grana, vou mudar aqui um voltagem, coloquei tudo que tinha colocado de acessório, agora vamos pro desempenho, vamos melhorar o motor, porque não adianta nada a gente, é, colocar uma escada se não melhorar o motor, aquilo ali é a perna do turbo, então a gente pode estar mexendo aqui na parte mecânica, pra poder, é, preparar o carro melhor, e assim conseguir ganhar as corridas né, porque é bem difícil galera, viu, é difícil né, é fácil não, então eu vou só trocar aqui agora a cor, as cores, deixa eu ver aqui ó, a cor da lataria, vou deixar mais ou menos assim a câmera, show, então a lataria, deixa eu ver aqui uma cor fosca, olha só, posso estar trocando aqui ó, colocando várias cores legais, pensei em colocar ele todo preto cara, deixa eu colocar preto mesmo ó, bacana, vamos colocar as rodas também ó, posso estar modificando ó, deixa eu ver aqui, as rodas, uma pintura fosca, as rodas acho que eu vou deixar do jeito que tá mesmo ó, os retrovisores aqui, deixa eu ver, dá pra gente modificar também, vou colocar tipo um, um vermelho assim, só pra ficar, tipo carro esportivo né, um detalhezinho vermelho de carro esportivo, show galera, o Neira aqui ficou bolada mano ó, vai segurando aí ó, deixa eu mostrar pra vocês aí ó, ó, agora bora lá correr, pra gente ver se ficou realmente top o carro, olha que carro legal, então dá pra você fazer pessoal, muitas modificações, enfim, o estilo é livre, e tem muitas opções bacanas aqui de carro, pra vocês modificarem, cara, olha, saca só esse uninho, vale um joinha hein, olha esse uninho aqui cara, que massa velho, eu gostei pra caramba ó, pena que não tem câmera em primeira pessoa né, mas vamos simbora, soltar o nitro aqui ó, eita, caraca, até desgovernou o uno aqui ó, rapaz, deixa eu ver o que que é isso aqui ó, se é o arrancadão, eita, cara, o ninho tá andando demais, tá difícil controlar ele, deixa eu ver, ah, arrancadão ó, bora, corrida aqui de arrancada, então a gente vai dar aqui um jogar, ó, vamos lá hein, ó, então o objetivo aqui é você acelerar, trocar marcha no tempo certo, vou soltar aqui o nitro, é, caraca, ó, cortando o giro lá em cima, caraca mano, ah, quero ver mano, pode botar qualquer carrinho do lado ó, não acompanha cara, não acompanha, bora lá, quero mais, jogar, pode colocar um outro difícil ó, uno contra uno, uno velho contra uno antigo ó, ah, agora eu dei mole, ah, vacilei galera, vacilei, aqui mano, é o seguinte, tem que trocar a marcha no tempo certo, se não, já era, mas eu quero uma revanche, ó, caraca mano, uma combi galera, ah, tá vendo ó, agora quero ver, pode botar do lado aí ó, não pega não, cara, que uneira estilosa hein, cê é louco mano ó, ficou estiloso demais cara, só tá até um, ah, a última pessoal, pra encerrar, agora eu empolguei cara, então assim né pessoal, é um jogo cara, muito divertido, pra você, como objetivo do jogo né, tunar carros, você comprar o carro, tunar ele, e apostar, as corridas aí ó, olha ó, agora é um palio, é um palio ó, caraca, o palio anda hein, ah, a uneira é a uneira, a última pessoal, cara, eu tô empolgando aqui demais, mas essa vai ser a última mesmo, só pra gente finalizar, eu falei pra vocês que o joguinho é bom cara, é legal, vamos lá hein, também o nível vai subindo ó, vai ficando mais difícil, agora é uma saveira, e tem pra saveira não ó, comeu poeira, haha, é isso aí pessoal ó, muito massa o joguinho né, galera então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tenham curtido aí, cara, muito top o joguinho, realmente pessoal, eu gostei bastante, queria compartilhar com vocês aí, então façam download, jogam lá cara, se divirtam aí, que é muito massa mesmo, comentem também se vocês gostaram, curtiram assim como eu ó, olha esse uninho aqui cara, estiloso demais hein, sai louco ó, arrebenta no joinha, tamo junto, até o próximo vídeo, tchau!